que a Empreendimentos S.A. achou um jeito de domar elementais de Azerita pura. vai ser triste né Bruna? meio complicadinho a essência de pvp meio brava mas vamos ver como esta os esquemas deu uma mudadinha também no posicionamento aqui eu estava olhando para a esquerda agora estou olhando para a direita melhorou barra bull barra red check esqueci que eu que sou o líder só para começar bem 5 3 2 1 2 2 3 3 4 4 5 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 6 5 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 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 11 12 12 12 12 13 10 11 12 12 12 12 12 13 12 14 15 11 12 16 15 16 15 15 16 Ficou falando ali duas horas. Aí, ó. Fizemos o bagulho correto. Meu botão do teclado tá afundando, mano. Eita! E a mana do Reader? Já ganhou isso. Ninguém ilustou. Cadê meu tambor? Tem mais alguma? Nossa! N.I.O. Não vi nada, não, hein. Só acho que o Reader agora foi bom. Caralho, você subiu minha vida demais. Ai, ai. Eu não posso nem te falar nada, né? Porque eu espantar levo isso daí na cara também. Como é que eu não tava olhando pro boss, velho? Tô destreinado. Que esse cara, né? Joga o WoW todo dia. Ainda dá desculpa que tá destreinado. Puta merda. Mas não joga te chamando todo dia, ó. É. Vendo ácido. É, agora eu não vou tomar, não. Só porque eu tava batendo 12k tem que curar. Aí. Por isso que eu vi que a cura deu uma sumidinha no rolê, uai. Tô lá batendo, tio. Ainda tá com tiranica ainda, né? Tá. Senão ele já tinha caído já. Nossa, tô bem. Nossa, pra onde que o Hunter tá chutando os... Por que o Hunter tá chutando ali pro canto, velho? Será que ele não sabe que eu bati no no-boy? Eu acho que não, viu? Ah, agora voltou o burst. Agora, agora tem dano. Se a gente não chutar essas bolas vai dar ruim. Se a gente não chutar essas bolas vai dar ruim. Mas o Hunter, ele tá aí facinho pra ele chutar. Só que ele tá chutando... Meu Deus. Nossa, eu chutei muito pra nossa cara. Nossa. Vou me curar. Pode se curar. Mais um cliente satisfeito. Ainda está recarregado. Caralho, que dificuldade, mano. Ele cai, né? Vai cair. É engraçado que agora ele chutou certo. É. O Lock pedindo pra eu reviver ele. É só dar releases. É só dar releases aqui. É. Nossa, o Hunter vai embora. Peguei, peguei, peguei. Peguei de um malandro. Pelo menos a gente tá tirando o bagulho certo. Mano, ali só não deu wipe por muito fogo. Não adianta se não fizer mecânico. É, ali é foda. Irônico não dá não. É que eu ia chutar a bola e o Hunter dava um bicudinho pro outro lado. Mas o Hunter é o cara que gosta do canal. Então a gente pode ir. Pode perdoar. E é Hunter, né? É. Mas eu tô num lugar especial no meu core, gente. Você gosta de Hunter, né? Bahína. Tá me abandonadinho, indeprimentado. Tô com uma druida, mas... Tô apaixonada. Ih, eu tô blocado. Gente, visão da perfeição é uma delícia. Ela proca até a hora de um momento perfeito. Que skill que ela proca do druida? Tranquilidade. Nossa, nem fodendo. Só isso. Mas aí você não pode castar mais nada, né? Posso. Enquanto proca eu tô curando, eu tô batendo. Isso que é mais legal. Eu não preciso ficar parada castando, igual é canalizando no caso. O guerreiro é foda. O guerreiro quando proca o tornado dele, você fica só no tornado o resto da vida. Ah, e tem uma Beyblade, né? É. A Hunter também quando proca a visão da perfeição, liga o aspecto indomado. Aí é uma delícia também. Nesse boneco aqui, visão da perfeição não é muito bom não, porque ele fica procando o lobo. O que? Por isso que a boa dele é a do PVP. Ah, Conflict Strike ou sangue do inimigo? Sangue do inimigo. É, eu preciso pegar também. Na Hunter. Mas sangue do inimigo parece que é de boa te pegar, não é? É. Só que tipo, eu tô pro estilo de coisa de 7k de ombro. Eu fico fazendo pedra e não vou fazer BG. É, tá. O negócio aqui é de boa, só que tem que fazer bastante BG. Pra tu pegar os 30k, entendeu? Pra pegar o grau 3. Nossa, fazer BG é que nem um doido então. Ah, a galera tá gostando de vídeo de PVP? Né moçada? Então... Então vamos ter que fazer por isso. Preciso de um wow. É, não duvido. Ele vai continuar puxando eu acho, infinitamente. Vai. Acho que vai ser daqui com... 40%? 50%? Ele matou o primeiro boss só pra ver como é que ia ser. Eu acho. Acho que tem que resetar o Lush também pra encher o Lush no... É. Nossa. Agora ninguém não leva dano que eu vou bater. Aqui. É não. Aqui tá de boa. Aqui eu tô testando ser mais ofensiva. É, o healer quando dá dano é outra ideia. Cuidado. Cadê? Vai. Tirei. 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 Tá ajudando ele, ele tá indo na posição do... Mã? Essa... essa bagulho da arma do Hadain é muito foda véi. Quero demais, na moral. Não tenho nenhum... Que que tem? Bora pulgar? Nossa... Pugão... Muito louco! Ah! Tomei stun! UFO tirado. Me der um T-1000 Me der um T-1000 Bati minhas mãos de caça, senão vocês iam morrer. Eu consigo mudar um talento dentro da dungeon, não, né? Não. Nem usando o bagulho da... Nem contorno, depois que começa, você não sai na porta. Que merda, hein? Só a raid que tu pode trocar toda hora que não estiver em combate. Nossa, eu ia botar aquele talento que estuna, velho. É que é muito bom para interromper os caras. Em vez de ficar com esse negocinho rodando em volta aqui, sabe? Sim. É linda essa skill de ficar rodando esse negócio em volta, mas... Não está funcional para o que a gente precisa aqui, né? É. Ainda não posso usar isso. Mano, meus stabs estão indo na explosiva tudo. Que delícia. Nossa, eu também quero. Ah, não. Eu acho que ele está target. É macro, é macro. O que é esse cara? Mano, esse tanque está batendo muito, velho. Acho que ele abriu mão de algumas paradas. Eu também tenho stack nele. Vou dar umas olhadinhas. Aí ele só está indo, né? Eu tenho que ficar de olho aqui com a minha mano. Não, você está batendo também? Está seito. Se você está batendo... Nossa, só o bicho ficando GG. Preciso de um arco. Longe demais. Eita, tá bom. Olha, mano. E pior que a única corrupção que eu acho bonita é essa que sai os tentáculos. Bonita e forte, né? É, gente. Foi. Mano, eu nem vou me preocupar com as explosivas, velho. O Hunter está tirando tudo. Nice. Vou curar um cardinho. A gente vai ter que fazer isso. Aí é bom, hein? É bom de esconder, né? É. Nossa, isso aí. Olha o dano do caramba. É, se você não tivesse dado uma paradinha para curar, a gente... Não tem nenhum maldito. E eu que dei uma travada e ficava saindo tranquilos. Agora eu gelei. Não saiu, não? Preciso de um arco. Saiu, mas não estava saindo. Na hora que eu apertei, não saiu. Ó. Aí já está aqui para desesperar. Já está lá. Não. Não, se cura. Mas eu tenho uma potezinha aqui para eu poder tacar no... Mano, meu botão afunda, mano. E não vai para frente. Que merda. Acho que agora ele vai... Cara, que manja é outro nível, né, mano? Yasha é o nome da fera. Yasha. Estou começando a acertar esse boneco. Estou começando. É o main da próxima expansão. Não tem como. Esse cara... Mas se eu botasse... Mano, se eu botasse esse talento aqui de cair... Não, esse aqui, cisão, velho. Ia dar muito mais dano. Explosivo é lá atrás. Boa. Boa. Boa que eu nem tinha visto. O bom do explosivo é que até meus DOT nela também estoura ela. Caralho, mas DOT bate tudo isso? Bate. Ele dá 6 mil de cara e mais 30 e poucos ao longo do tempo. Aí sim. Ele estoura o explosivo. Mas eu nem preciso ainda não se ocupar também, não. Estou andando com. Só por que você falou que não é tão dano com. Nasceu 80 explosivos. Só elogiar. Você rompiu o bicho errado. Tá, eu estou se tendo mal. Não, é emoção, né? Desespera, não. Igual ontem em KR. Toda vez que o bicho dava aquele... Botar lá no cachorro em mim, eu me atrapalava no jogo. Mano, você tem que ver a pedra que eu fiz com os meninos... Nossa senhora. Consegui tirar uma ainda. A pedra que eu fiz com os meninos lá que deu mil de MS, cara. Vai quebrar uma pedra sim ou com certeza? Nossa, com certeza. Nossa, era o porres curando de paladina ainda, pelo amor de Deus. Nunca vi o porres curar na vida. Aí, já... Tipo... Aí o com o MSA, o caleu de DPS. Nossa senhora. Só a treva. O único deus era o Malak, né? Que não importa o boneco. O Malak é o deus. O Malak manda muito. Beijo, Malak. O seu coração. E o... E a Brinete tancando. E a Brinete passando a fome. Passando a fome. N.A. Não, o bom de jogar de Nanta. Porque eu acho que você vai agrando tudo, vocês se viram. Né? Que caralho. Não vai que não é buff. É ou não? Então eu rompio um bagulho aqui pra poder ajudar. Dar aquela moralzinha. Consegui que estonar. Cara, é muito gostoso jogar com esse boneco, mano. Cê tá louco. Ele bate mais rápido que o FURIA, parece. Não, e é bonito jogar de Xamã, né? Nossa, eu me sinto Thor. Me sinto Thor, sem jogueira. Eu acho que vai ser no tempo, hein, mano. Que delícia, Bruna. Que delícia. O I.O. vai umpar lindamente. Eu não sei se eu falei depois que eu comecei a gravar esse vídeo, mano. Eu não tenho o I.O. Em Motherload, tá ligado? Vai subir pra porra. Eita. Pô, ficou nós dois aqui fora, mano. Nossa, os bichos é forte, hein, velho. Fudeu. Dá pra eu morrer. Ah, mas vai... Vou bufar aqui, só pra poder matar logo, Bruna. Vai, vocês me animaram? Pior que não dá, velho. O Brabis não está em mim. Se você saísse de mim. Ah, os caras morreram lá. Preciso de uma arma. Bate junto aí também, por aí. Oh, tô batendo. Tô batendo, tô curando. É sim, então. Ainda está. E é isso. Está bastante explosivo. A gente pegou. Aí, Bruna. Não precisa de ninguém, não. O tanque aqui não precisa da gente, né? Ele está todo ping-pong lá dentro. É, acho que não está meio cada um aqui. Dá certeza, velho. Agora precisa entrar. Vê se você consegue entrar já no negócio. Não, só quando esses bichos morrerem. Puta merda. Tem que salvar o cara, velho. Aí, o Warlock ajudou. Boa. Boa, time. Só tivemos uma perda. O tanque está lá no quinto boss já, né? Ah, já. Já está lá no último para nós. Tadinho. Ele deve estar pensando, puta merda. A gente vai chegar lá e vai estar sentado. Ele mandou um run. Run. É, chega lá. Está ele e o boss abraçado assim, ó. E aí, mano. Vocês não vão vir não para a festa? Puta merda. Ele está aqui, ó. Tem do Hunter de boa também. Ele matou a aranha inteira, velho. Nem fizemos falta. Era porcentagem, mano, que a gente estava pegando. Não, é. Os caras nem estão ligados nas nossas técnicas. Don't zone out. Uai, a gente deu zone out porque... Stay in. Ele falou stay in. É para ficar dentro? É. Ah, é. Porque ele vai puxar in. Aquilo vai puxar e a gente aparece, né? Isso. Ah, aquele esquema lá. Tem que ver. Os bichos que vêm em mim eu vou... Vou empurar. Deixa eu pegar esse compote. Empurro. Ai, tomei o stun. Meu Deus. Destruição. Oi? Liberma seu poder. Não, te passou não. Quebrei. Ah, é. Ah, é. Estou show. Que deu danhado. Muito bonito. Puja. É um bicho de mim, safado. Vou no de trás lá. Estou fora de alcance. Preciso chegar mais perto. Liberde seu poder. Tem que estacar no boss. No pé do tanque. Longe demais. Porque senão vai ficar parecendo explosiva longe. Preciso chegar mais perto. Destruição. Vou ficar mais perto pra facilitar. É. Ainda não está pronto. Oh, trem doido. Ai. Ah, eu tenho reencarnação. Nossa, cadê? Pode usar. Você vai levantar o seu. Estou fora de alcance. Ainda não pode levantar o rato. Ai. Puja, garotinha. Caralho, é muito explosivo, velho. Resetou? Resetou. Oi. Ah, é melhor. Estava muito bem acima de mim. A gente não ia conseguir. Tem que levar o... Nem bolei a voz. Tem que levar pro meio mesmo. Deixa eu botar, né? Que é importante. Eu não botei no... Use ceases and stuns. Ok. Desculpa. Eu vou estacar com vocês, Tom. É, não. Tem que estacar. Se aqui você levar os bichos pra longe... Vocês estão invadindo minhas terras! Olha onde... Pode chegar aí, minha. Olha, estunei os três aqui. Tem que moer. O ruim ainda é como que é só isso. Chega em mim. Pode dar lanche? Pode, eu acho que pode. Ah, morri, ó. Ah, droga. Fuja, Regina. Fácil jogar mais perto. Fuja. Tu tomou o hit da frente? Não, foram os bichos. Tava com três de mim. Foi tudo corpo a corpo dos bichos, ó. É muito dano que esse negócio dá. Ixi. Ai, o cara me levantou, mas não... Tomou o stun. Caralho, esses bichos são muito... Ah, mas agora é mais de boa. Tem que matar o bicho lá atrás. Tem que matar o bicho lá atrás. Mata o bicho lá atrás. Elefante-se. Hunter. Esse aqui. Que o Hades... Neném. Não tem jeito pra matar, não. Liberte seu poder. É, agora fodeu. Ih, coisa ruim. Destruição. Caralho, velho. Os bichos estão muito fortes, mano. Acho que a gente não vai passar nem desse boss. Ah, aqui tá faltando a coordenação nossa do grupo. Eu morri ali porque tinha três bichos ali. Vai, reset o boss. Reseta, reset. Reseta, a gente não vai matar esse aqui só com o DPS. Liberte seu poder. Eu caí. Caiu? Não sei, caí não. Não, tô aqui. Será que os caras estão esperando o B-Heads, mano? Não tem B-Heads. Levante-se. O sangue de Azeroth corre em suas veias. Eu acho que ele vai ficar batendo no boss ali até dar o coisa. O Hunter vai ficar congelando, escapando. E aí a hora que a gente... Só que aí o Hunter bate, aí ele não tira da B-Heads dele. Ah, os caras estão... Agora tá bom, ó. É isso. Eu vou ficar aqui tranquilão, assistindo a luta. Eu acredito em você, galera. Ai, N.A. Tá vendo? O bicho vem de mim, eu me trepo. Ah, mas você consegue enraizar, não consegue? Eu tô com tufão. Ah, tá. PVPzinho? Tava jogando? Semana passada, né? Ah, tá. Era melhor o fome do que a raiz. Eu até uso outro enraizamento, só que não... Ele perguntou, continua... Ih, fodeu. Nossa! Estourou as três. Agora ele vai resetar. Agora, né? Eu vou tentar não morrer com a gente perder mais tempo da pedra. Encontramos o nosso Nemesis. Vou pegar o portal aqui, jovem. Eu dou a raiz de massa. Então, a gente voltou. Best practice. O Tyrannic é tão ruim. Eu concordo, o Tyrannic é ruim. Ah, mano. Pelo menos ele tá conversando. Yes, it is. Sorry about... Our best try. É, não pode... Ah, o I destaca com o Debuff, velho. Não pode tomar hit mesmo. É, vambora. Todo mundo aqui? Tá aí, bro? Tô, tô sim. Vocês estão invadindo minhas terras. Puja, garotinha. Caralho, o bicho já marcou em mim, garoto. Nem sei qual que tá em mim. Marca um em cá. Do céu em mim eu já joguei, meu exílio não bateu, ó. Vou estourar. Vou estourar todos eles. O sangue de Azeroth corre em suas velhas. Fez o... Nossa senhora. Esse aqui tá... Tá puto. Parece que ele sai da trap, mas brabo, mano. Ai, ele bateu. O negócio é não tomar no que tá virado na gente. É que é muito... Muito... Agora ficou mais fácil de controlar. Tô com vontade de ilustrar, véi. Aqui é... Acho que pode mistar. Tem problema não. Caralho, véi. Não dá target no bicho. O sangue de Azeroth corre em suas velhas. Longe demais. Nossa, meu Deus. Destruição. Eu acredito em vocês, guys. Liberte seu poder. Ainda não está pronto. O arloque está batendo também. Dome deus. Ele está mostrando que o arloque não está morto. É. Eu só tenho que bater mais que esse ranto. Jesus. Não posso ficar em último. Eu estou em último. Ah, não. Mas... Você tem o seu passe de healer livre. A terra vai devorar você. A terra vai devorar você. A terra vai devorar você. Ai, velho. Eu estou quase. Vai, eu preciso ficar em terceiro. Vai que eu já vou te passar, hein. Nã? Nossa, o Hunter passou o outro. Agora fodeu mesmo. Agora estou no pé. Ai, ai, ai. Deus abençoe. Vou stunar. Longe demais. Vai, vai, vai. Viu? Falei para focar o boss? Eu já estava batendo no Zad ali. Nunca duvidei. Caralho, já estava batendo no Zad. Mano, faltou dano na real mesmo dessa parte aqui. Porque essa semana a gente tem que montar com muito mais dano do que o coisa, né, velho? Que o necessário. Porque... É tirânico. E vai ficando cansativo a luta com o boss. Porque... É direto, né? Muita mecânica. Muita stun. Muita stun. Nossa. Nossa. Olha, o que estourou? Foi explosivo. Estourou lá atrás. Ai. Não consigo tirar esse aqui. Boa. Caralho, o cara está voando. Se a gente fosse para o boss, ah, mas não dá, tem dois boss ainda. Esqueci. Acho que o pior é a porcentagem. É. Nossa, o que vai fazer aqui mesmo os bichos? Preciso chegar mais perto. Ainda está recarregando. Acho que vai matar os olhos e a gente corre. Preciso de um alto. Tem um. Explosivo. Se nascer explosivo em mim, eu mesmo tiro. Matando um tentacinho aqui. E essa semana não dá para ficar caetando esses olhos mesmo, não. Porque dá explosivo no pé deles. Caetano para eles ficarem nascendo, né? Puta, aí é foda. É, tem que entrar no abelisco e matar. Porque senão estoura os quatro explosivos lá atrás. Antes do olho resetar. Nossa, aí judia. Preciso chegar mais perto. Ah, mano. Esse último boss que a gente cagou o palma aí, ele é difícil, velho. Ele é chato. Aí a segunda vez com o Lush foi mais de boa. Devia ter lustado no começo. Seis minutos, ó. A gente vai chegar no próximo boss e já vai ter. A gente estava muito disperso também ali no... Quando começou, né? É. Seus olhos são fechados. Sim, pessoal. Isso aqui está me sentindo delícia a gente não limpar a sala. Se quiser que seja bem feito, os explosivos mais fortes... Você está querendo fazer vida? Então, toma na ligada! Estou. Estou aqui. Está me matando. Eita, eu me vasquei. Nunca fiz mega liso, gente. Primeiro run na vida aqui. Primeiro run aqui. Ai, agora eu fui. Tem que fazer ele limpar o chão. Sim, quase que eu morri ainda no processo. Tem que fazer caquinha. Você está querendo a Serita? Então, vamos lá! Nossa, a gente está muito fudido aqui, velho. A água está batendo na bunda. Nossa, olha aqui, velho, estou fudido. Tem que virar para o lado do... Não tem nem mais. Jesus Cristo! Tem que virar para a Sujeira, mano. A Ratia está curando ali. Obrigado, Bruno. Ai, meu Deus. Tem que virar para a Sujeira ainda. Mas querendo ou não, esse boss... Como você está curando muito bem, tá ligado? Vai ser de boa. Estou preocupada com essa subida. A gente vai ter que limpar ela toda. Talvez com a Fantasy. Jesus amado. Pula para lá o tanque. Para nós poderes fazer alguma coisa. Eu não tenho gente explosiva. Ai, me não, cara. Me esquece, boy. Me esquece, boy. Me esquece. Me esquece. Mais quatro pessoas aí para brincar. Ainda não está pronto. Ai, não. É, eu ia me dar uma cuidadinha. Então, toma na cara! Aí, eu vou te dar a Serita na cara também, safado. Toma na cara! O que se faz é que se paga. Revolta da pessoa. Ah, está louco. Achei fácil. Não gostei do jeito que ele puxou esse bicho não, velho. Eita! Que te necessário isso aqui? Você viu? Tipo, em pedra mais alta a gente faz assim. Só que tipo, o pessoal fica bem ligado. No cantinho? É. Só que a gente fica ligado para limpar a sala no modo certo. Coisa que ali a gente não fez. Caralho, a gente está fazendo tudo a cagada. Mas eu rateei também. Eu estava ali preocupada corando você e não vi que ela estava em mim. Aí quase que eu copotei. Aí 18 de punk é aqui, mano. Agora que eu vi ele no cardeiro dele. Ah, ele fez uma 18 aqui? Por isso que ele está... Ele está tancando bem. Tá ligado? Mas... É, acho que não está comprando. É, exatamente. Foi, mano. Exatamente. Em minha defesa... Em minha defesa, minha 18 também aqui, quebrada. Ah. Tem que explicar o que está aqui. Em minha defesa, eu nem tinha pedra aqui. Vou até mostrar, ó. Eu não tenho mega mina. Então acho que a gente está perdoado, eu só acho. Cara, é muito perdoado. Então, Bruno, a gente está... De boa. Nossa senhora. Dream do Dream. Dream do Dreamzaço. Eu sou honrando o nome da guild. Vou mudar de servidor só para poder participar da guild. Nossa, venha. Venha que seu lugar está garantido. Mas é que mesmo quebrando, tu vai ganhar a pontuação dela. Ah, ganha? Sabia não? Ganha. Mesmo quebrada. Só que, no tempo, ela vai constar no teu rider aí. Ou como é mais alta e dá uma pontuação a mais, tipo. Entendi. O robôzão vai ficar grande, hein? Longe demais. Meu Jesus. Ah, acho que a nossa questão aqui foi dano e tirânico, mano. No primeiro boss ali que a gente não fez um bocadinho muito certinho. Porque não está ruim aqui. Ah, não. Você vê que o... Os bichos até que estão caindo relativamente rápido, velho. Com... Mas é que aqui, o dano do... O dano do tanque está ajudando muito, velho. É, estava correndo bem baixo. É, estava correndo bem baixo. Nossa, eu também... Estou quase dormindo. Estou dando os interruptos duas... Duas horas depois que ele já cascou a skill. Uh, que desgrilo. Preciso de um alvo antes. Ah, mano. Mas é que, perto desses caras, velho. Deixa eu dar um... Profissionar. Não consigo ver o e-level deles mais. Aí, ó. Isso, mano. Eu consegui matar os bichos. Nossa, eu entrei para tomar um Fear, né? Não! Não, e eles não... O e-level deles é um e-level modesto. 4-5-8 da bruxa, 4-5-2 do caçador. Ah, eu não tava conseguindo ver. Mas chama 4-5-7. É um e-level para fazer isso aqui, né? Sim, eles estão batendo duas... Está muito bem. Entendeu-se que, diga-eu, meu respeito. Não tenho que reclamar, não. Estou fora de alcance E não tá nem difícil de curar vocês Fora O boss ali que a gente tá rateado Em geral Também não tô tendo problema em curar vocês Esse boss aqui iluste depois Na segunda fase, né? 98% Depois a gente vai matar o boss Vai ter que... Não, agora dá Esse bichinho dá 2 Caraca, dá 2zão mesmo? Ou 1,5 Maluco, qual por? Vamos descobrir Calculated É, deu 1 Matar o boss Depois que eu dar nos bichos ali do lado Nossa, mano Diminuir esse boss aqui É bem mais tranquilo de fazer É, só me save O canto O canto é o safe spot que você fala? É Eu só não sabia que esse canto aqui também era Pelo menos parece que era Você faz no de baixo ali geralmente, né? Aham Eu não tinha me ligado aqui Eu preciso chegar mais perto Mas acho que o tanque nunca foi de safe spot, não Fazer o quê? Eu acho que ele só deu cagada de estar no safe spot aquela hora Às vezes foi mesmo, viu? É E aí Eu sou dobbling do calibre Fua! Fua, 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 fua! Nossa, aí dói demais, véi. Eu tô pagando vocês! Pra quê? Conservem logo essa coisa! Estou fora de alcance. Nossa, ele tá em mim. Vai pro toquinho de uma rejag. Até agora os bichinhos dele não morreram, véi. Preciso chegar mais perto. Nossa! Nossa! Tentado! Tentado! Ai, ele não levou. Meu Deus! Agora que eu vi que eu tava quase morto. Eu não sei se outra vez, mas de repente tua vida aparecer pra mim quase não sei. É, não. Eu potei aqui porque eu não sabia. Cadê o botão do... 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 Botão do amor. Nossa! Eu tô saindo de sofrendo. Amor, que saco. Ai, gente... Ai, gente, a grana é só. Então toma 300 balas por minuto. Caraca, eu achei que eu tava batendo bem, velho. Ah, mas tá, isso aqui é uma tirânica, 10. Nossa, safado. Haha, bom trabalho. Botou só uma porcentagem. Só isso. Bata um pequenininho aí. Ae, pô, bati setentinha, esse AOE aqui. Eu nunca duvidei. Peguei toda uma conquista, guardião das chaves de Battle for Azeroth. Aí, ó, não tinha feito mega mina, agora fiz todas. Ufa! Podia vir um trem, né? Eu acho que eles mudaram. Eu não peguei nada. De passar. Nossa, eu peguei uma roupa aqui, ó. Nossa, velho. Oh, delícia! Pela carta. Pela carta. Já manda pra eles aqui. Pela carta. Pela carta. Pela carta. Pela carta. Que que você dropou aí, Bruno? Passa pra nós? Dos Hunter Até Falou Galera, valeu Obrigado por terem assistido aí Obrigado Bruna por terem participado aí conosco Foi massa, véi Alguns errinhos que cometemos aqui Eu achei que eu tava batendo pra caralho Mas no final eu acabei batendo um overall de 32k Só Mas deixa eu só equipar pra ver como é que eu vou ficar Com essa calça nova aqui, véi Colocar roupa nova, né, pra ver Aceleração maestria, mano Mas o boneco é Versa Subiu pra 4, 5, 9 Deu uma melhorada Tá ficando bom É, mas eu perdi um só quietinho Ah, mano Perdi um só Que de versatilidade, véi Vamos deixar assim Valeu, é nóis Tamo junto